Cadê o grito das poderosas de Coimbra? Prepara que agora é hora Show das poderosas que descem e rebolam Não tão as fogosas, só as que incomodam As puças invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde freio Quando começa a jogar e te mexe, eu sei Meu sexo, apesar de a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som, quer pra me ver dançando Até você vai ficar batando Prepara o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, vai dar minha vida louca Solta o som, quer pra me ver dançando Até você vai ficar batando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, vai dar minha vida Prepara que agora é hora Show das poderosas que descem e rebolam Não tão as fogosas, só as que incomodam As puças invejosas que ficam de cara Prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde freio Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu sexo é pesado e a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som, quer pra me ver dançando Até você vai ficar batando Prepara o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, vai dar minha vida louca Solta o som, quer pra me ver dançando Até você vai ficar batando Para o baile pra me ver dançando Chama a atenção à toa, vai dar minha vida louca Fica louca Fica louca Prepara